Como pode pessoas que saem do relacionamento e faz isso, pessoal? Eu não entendo, cara. Eu não entendo. A pessoa quer sair de vítima, quer sair de coitadinho. Escuta essa história aqui. Gente, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu fui casada por 10 anos, né? Com o pai dos meus filhos. E hoje, o pai dos meus filhos veio buscar a minha menina de 6 anos que mora comigo pra passar a passo com ele. Porque ele mora em outra cidade, enfim. Ele mora longe, então ele vem uma que outra vez e olha lá pra ver as crianças. Aí, quando a gente se separou, ele me traiu com uma ex-criente. Porque eu tinha uma joia online e essa menina comprava roupa, né? E sem contar que ela foi nenhuma das minhas crianças que ele pegou, né? E tá, beleza. Daí ele começou a namorar com ela, enfim, moraram junto e tal. E hoje nem estamos juntos, né? Até porque é amiga da menina. Porque, na verdade, quem ia ser vergonha ali é ele, né? Porque, enfim, eu não posso ficar brigando com a mulher, né? Só que o mais bacana é que... Eu preciso compartilhar isso com vocês. Quando a gente se separou, ele me deixou cheio de dívida, ele não pagava as contas, o carro, enfim, estragou e ficou na oficina, acho que tá lá até hoje, né? Sete uma mão na frente e outra atrás. E ele sempre falava pra todo mundo que eu nunca ia ser ninguém da vida, que eu nunca ia ter nada porque eu não tinha estudado. Ele falou até pras pessoas que eu tinha estudado na PAI, pra quem não sabe, é uma escola exclusiva pra pessoas com síndrome de Down. Ele falava horrores mal de mim, sabe? E hoje ele veio aqui buscar a Maria, nossa filha, e ele teve que vir na minha casa. Gente, eu queria que vocês vissem a cara que o senhor me fez quando ele viu a minha casa. Porque, desculpa, a pessoa aqui que ele falava que não ia ser nada, que nunca ia ter nada na vida, que estudava em colégio de pessoas especiais, enfim, falava horrores mal de mim. Tô entendendo, tô entendendo. Essa se deu bem na vida, viu? Graças a Deus e graças a minha dedicação, ao meu foco, hoje com o meu trabalho, eu consegui uma casa muito linda, com os móveis muito lindos. Tô muito feliz porque isso é só o começo de tudo que eu estou conseguindo, que eu vou conseguir. Mas eu queria, melhor de tudo, a cara dele, gente, vocês não têm noção. Eu queria muito ter filmado a cara dele, sabe? Tipo assim, cara, o que que ela fez, sabe? Pra eu conseguir isso. Então, pra mim, hoje foi um dia, assim, muito gratificante, sério. Eu tô muito feliz. Porque eu sabia que esse dia um dia ele ia chegar, e ele chegou. E eu precisava também compartilhar isso pra vocês aqui, porque eu tenho certeza que tem pessoas que se identificam com a minha história também. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gente, batalham, batalham. Nem que seja pra mostrar pras pessoas que falaram que vocês nunca fossem conseguir nada na vida. Nem que seja pra eles verem que você conseguiu. Mas batalha, gente, batalha. Quanto mais a gente batalhar, mais a gente focar. A gente vai conseguir, tá bom? Então é esse recado que eu queria dar pra vocês. Se vocês têm uma história, mais ou menos, nem a minha. Comenta aqui embaixo pra eu saber se nós estamos juntos em sintonia aí, galera. Eu sei que é uma pequena parcela que faz isso. Uma pequena parcela desses caras que tem um miolo desse tamanho, cara. Mas eu não entendo o que que a pessoa ganha em fazer isso, cara. O que que a pessoa ganha? A maioria dos caras, mano, quando terminam, os caras respeitam, sabe? Tudo certinho. Mas tem cara que... Não entendo. Mano, é um pangaré, mano. Não entendo, velho. O cara fazer isso. O cara quer sair de vítima? Quer sair de coitadinho? Cara, eu não sei. Não sei. Comenta aí. Eu não sei por que faz isso, velho. Eu não sei.